Sid Clay Caudato plantou 60% de sua área com milho safrinha e 40% com feijão safrinha. É uma prática que sempre observa, a rotação das culturas. Todas essas áreas na primeira safra foram cultivadas com soja e a produtividade, apesar dos problemas climáticos, foi excelente. Os primeiros que teve um pouquinho de estiagem, a gente colheu 160. Aí teve umas outras áreas, em outras regiões, plantada um pouco mais tarde, que não choveu bem, 154. E tivemos áreas também, uma que bateu o recorde em nossa propriedade, de 242 sacas por alqueire. Fechou a boa média? Boa média. Estamos até agora, no momento, com 185 sacos por alqueire. Agora o foco é cuidar bem das safrinhas. O clima tem ajudado o desenvolvimento, mas nem tudo é alegria. Nesse momento, a principal preocupação em quem apostou na safrinha de milho são as pragas, especialmente a cigarrinha. O produtor mostra que é fácil encontrar o inseto nas plantas e já tomou medidas para combatê-lo. No milho mais velho, já está na terceira aplicação, sempre rotacionando os produtos. A primeira, o foco foi o percevejo e a vaquinha, que esse ano também teve bastante ataque de vaquinha. E agora, a segunda aplicação e a terceira, a gente visa a cigarrinha, que está um ataque intenso também. A aplicação da ureia nesse estágio, segundo o produtor, é preventiva. Estamos antecipando a ureia também, para ver se o milho dá um salto rápido para escapar da cigarrinha. Você não cuidar, qual é a consequência da cigarrinha? Ela provoca um enfesamento no milho, que mais tarde aconteceu o acamamento. Com alguma chuva pesada e ventania, causa o acamamento da cultura.